Senhoras e senhores, já sabe, terça-feira, afinal eu quero uma pequena ratificação, a seleção, a delegação dos Jogos Africanos não chega na segunda-feira, não chega amanhã, eles chegam na terça-feira, eles chegam na terça-feira, significa que não chegam no dia 2, mas chegam na terça, dia 3, às 14h no Aeroporto Internacional do Maputo, vamos receber a nossa seleção, são vice-campeões africanos, merecem o nosso carinho, terça-feira a partir das 14h, Mamana usa sua capulana, jovem, você que tem orgulho de um jovem moçambicano vencedor, vem para lá, eu também estarei lá, estaremos com artistas lá, vai ser uma festa, terça-feira, dia 3, a partir das 14h, 14 eles estão a aterrar, tá bom, você é o nosso convidado, Aeroporto, venha lá, venha participar, tá certo, você é meu convidado, você que gosta do boxe, você gosta do desporto, os adeptos aí do futebol, seja lá quem for, que ama a sua pátria, pela primeira vez, a grande vitória da seleção nacional de boxe moçambicano, que entra no top 10 das melhores seleções da África, e que são vice-campeões da África, você é o nosso convidado, tá aí, vai estar aí o Lucas Sinoia também, vai estar conosco, e as nossas meninas também, que vão estar aí, é, presentes, né, estamos aí, imagem aí dos nossos, dos nossos jornalistas, gente que está acompanhar, é, o, o, o programa, e vocês, vocês vão ter aí momentos muito bonitos, muito bonitos, é, terça-feira, dia três no aeroporto internacional do Maputo, vamos receber a nossa seleção, vamos receber a nossa seleção, a seleção nacional de boxe, isso é boxe ou é para ver os teles, os espectadores, hã? Para ver os espectadores ou para ver o boxe? O que que vocês estão a mostrar? Então, vamos mostrar aí você, é nosso convidado especial, uma das campeãs, uma das campeãs é a Rodi Gramane, grande, grande atleta, grande estrela do boxe nacional, e você é nosso convidado, terça-feira, no aeroporto internacional, venha e venha participar, muito obrigado.